Hoje ela trombou com a tropa e não tem como se esconder É comigo e com os amigos 10 pra meia-noite, eu aqui vendendo Plantão tá cortando, no frio do sereno Piranha subindo, piranha descendo DG de fudinho, salindo o movimento A sua visão que usa como tal movimento Piranha subindo, piranha descendo Atividade dobrada de radicolete Na cinta a gloca e rajada Os homens brotou A quebrada ficou molhada A quebrada ficou molhada Quebrada ficou molhada É fuga, é fuga, é fuga Vai mamando no talento, os integrante da boca Olha só que coisa louca, vai descendo com a pupa Vai mamando no talento, os integrante da boca Vai mamando no talento, os integrante da boca Olha só que coisa louca, olha que piranha esconda Vai mamando no talento, os integrante da boca Os integrante da boca Os integrante da boca DJ Fiusa, porra De Luca, De Luca, De Luca, porra DJ TG da Inestã A família Inestã tá foda Tá comendo as perereca tudo, né vacina?